Oh, 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 oh que desprezo o Islam eu te desprezo Que desprezo o Islam Eu me deixei, eu me deixei Sua força é bem maior do que eu Eu me deixei, eu me deixei 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 Sua força é bem maior do que eu Eu me deixei, eu me deixei Eu me deixei, eu me deixei Eu me deixei, eu me deixei Tudo que é meu é que eu me deixei Nada quero ver, eu me deixei Eu me deixei, eu me deixei Amém. Espírito. Senhor, que hoje emzer te cumprir, que aqui são os outros. Vem a casa do ninguém. Tu cristãs de mim, meu Deus, eu te vi. Sempre em cima da vitória nos encontros a luz de a Goda, a vida de Deus, antes de perder Deus. Por isso que tem demoração, que é o Senhor que vem ao nosso corpo. Abre voz que Deus nos traz, que não nos faz o caminho da salvação. Sabe que veio a partir de uma iniciativa do céu. Nós que queremos ser os vencedores, desde o tempo. Os escolhidos por Deus para ser os vencedores. Os escolhidos por Deus para ser os vencedores. Vence-nos, vencedor, vencedor, porque a Tua força é maior. A Tua força é maior do que eu. A Tua força é maior do que as populações da minha família, da minha casa. Vencedor, vencedor, vencedor. Vencedor, 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 vencedor. Vence-nos, vencedor, vencedor. Vence-nos, vencedor, vencedor. Vence-nos, 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 vencedor. Vence-se-me Senhor, Vence-se-me Senhor Vence-se-me Senhor Vence-me Senhor, Vence-me Senhor Vence-me Senhor Vence-me Senhor Vence-me Senhor Vence-me Senhor E aí Amém. 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 Amém.